Carlos explica a Matilde que o sucesso de Rafael foi plantar uma uva especial e por isso Augusto insiste em ficar com suas terras. Roberta promete a mãe que ficará muito orgulhosa dela ao ver a surpresa que preparou para Renata. Diante da insistência de Josefino, afirma que Matias a aborrece e que não tentará tirá-lo de sua irmã. Durante a festa, um helicóptero joga fotos asquerosas que não passam de uma montagem para denegrir a honra de Renata. Chorando, chocado, Gonçalo pede uma explicação a Renata e ela jura que vai descobrir o autor. Honora e Constância prometem que também vão investigar. Enquanto isso, Josefina e Roberta comemoram o êxito de sua calúnia. Essas duas juntas não tem jeito, elas odeiam a Renata, mas o que tudo vão sempre querer armar para prejudicar ela. Mas e vocês pessoal? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Vamos ver lá quando me apaixou. Comentem bastante aqui porque o comentário de vocês é muito importante porque agrega no nosso vídeo, gera engajamento e assim mais pessoas podem conhecer o nosso canal e vim para a nossa comunidade. Então, conto com a ajuda de vocês para que nosso canal cresça cada vez mais e possamos atingir as metas de 10 mil, 50, 100 inscritos aqui no canal do Love. Então, não se esqueçam, se inscrevam, deixem seu like, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!